Estou sentindo amor. Caroline, pessoal, nesse momento eu gostaria que vocês fizessem agora uma declaração. O que é que você tem a dizer para o Léo? Eu tenho a dizer para o Léo que não muda a minha vida. Eu te amo muito. A minha alma? Muito. E que minha vida é com você. Você está casada? Pai. Você é filho? Aham. Quando você quiser, amor. Tinha um de futebol. A gente já tem metade. É dentro dela. Uma pessoa simples, uma pessoa que sabe o que tem na vida. Que é eu, né? Assim que ativou o coração do homem. E quando que vem o casamento? Quer casar aqui? Bora. Deixa eu casar aqui com a sua filha. Dá a mão dela. Abenço. A minha benção. Abenço. Olha aí. Eu quero casar aqui, ó. Aqui. Aqui fica bonito. Você deixa? Deixa. Está deixado. Ele quer casar aqui em Fortaleza, tia. Não. Aqui na praia. A gente vai casar. A gente vai. Tem noção disso? Aham. Sua mãe deixou, já. Você não pode negar agora. Não pode negar. Não vou negar, não. Já está deixado, tia. Está deixado, tia? Está autorizado? Está autorizado. Você gosta do Léo como gerro? Gosto. Está liberado. Está liberado? Aprovado, então. Está liberado. Leonardo, agora tem que ter aliança. Cadê a aliança? Pedido de casamento sem aliança? Eu não acredito. Você não achou alguma coisa. Eu não acredito, Caraline. Vai. Será? Será? Não estou acreditando, Caraline. Olha, Caraline. Parabéns ao casal. Parabéns ao casal.